Primeirada do Serviço Público, aqui é deputado federal Rogério Correia do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Assunto com vocês, a PEC 32. Quero dar os parabéns às professoras e professores pelo dia de ontem. Hoje é sábado, dia 16, e eu estou em Minas. Estou fazendo várias agendas em câmaras municipais e reunião também com servidores daqueles que precisam do serviço público para ajudar a barrar a PEC 32. O resultado está sendo muito bom, muita mobilização, mas eu preciso dizer a vocês duas coisas. Primeiro, não entrou na pauta da semana que vem a previsão de votação da PEC. Na listagem dos projetos de lei, ela não está lá. Isso não significa que não possa entrar. O regimento da Câmara permite ao presidente colocar na pauta projetos que já estão terminativos, mesmo antes de anunciar. Seria um absurdo se o presidente Lira fizesse isso, porque ele próprio prometeu previsibilidade na votação. Como ele já anunciou a pauta, os líderes não estão contando, portanto, com a discussão para a semana que vem da PEC 32. Então, a primeira pressão é essa, não incluir na pauta. Quanto mais tempo ganharmos, melhor, mais passa, mais pressão nós vamos fazendo. Portanto, para esta semana, esta é a novidade. Não está na pauta, mas isso não significa, repito, que não possa entrar. Segundo, ampliar as mobilizações, pessoal. Dia dos professores foi importante, nós vinculamos isso com a rejeição da PEC. E agora vai chegar o dia do servidor público no final do mês e nós precisamos estar, portanto, na mobilização. Já tem previsão de atos no dia, mas até lá vamos dizer aos deputados que aprovar a PEC 32 é presente de grego para professor, para professora e para todos os servidores públicos que vão comemorar as suas datas em mobilização. Então, mantenham para esta semana os aeroportos cheios, tanto de Brasília, mas dos outros também. A novidade é que deputados vão à Brasília, porque agora está se iniciando o modo presencial e isso obrigará os deputados todos a irem para Brasília. Então, grande mobilização nos aeroportos, mobilização nos municípios. Todos os municípios têm que ter mobilização esta semana. Para o deputado saber que nós estamos atentos, que quem votar não volta. Então, olha, estou animado. A possibilidade de derrota na PEC é grande. Saiu pesquisa que foi feita dizendo que as possibilidades de aprovação na Câmara não são grandes e que no Senado são menores ainda. Então, manter pressão também nos senadores para mostrar aos deputados que se eles aprovarem isso, farão um papelão, porque isso nem no Senado tem condições de ser aprovado. Mas vamos derrotar na Câmara. Estou convicto que nós podemos fazer isso, devemos. Esta é a PEC da deforma administrativa. Ela corrói o serviço público e destrói o direito dos servidores. Não a precarização e não a privatização. Viva o serviço público, viva o SUS, viva a educação pública, viva o meio ambiente, viva os direitos do povo brasileiro.